Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar com você, você mesma, que quer andar em vitória, mas continua acessando lugares onde Deus não é convidado. Continuam tendo atitudes que não condizem com quem é do reino de Deus. Suas conversas ainda são de murmuração e fofoca. Quer ter uma vida abundante, mas não tem uma vida de oração. Quer ter uma vida abundante, mas não estuda, nem medita na palavra. Amanhece o dia, não declara uma palavra de vitória sobre a tua casa. Quer ter vitória e estratégia, mas não jejua. E aí, como é que fica? Quer ter direção pra onde ir, mas não clama ao Senhor, não pede a ele a opinião dele. Senhor, é melhor isso ou aquilo? Paz o que dá na telha. Quer que nenhum mal alcance você e que praga nenhuma chegue na sua tenda, mas não quer habitar no esconderijo do Altíssimo. Só quer visitar, só quer ir de vez em quando. Só quer entrar na presença de Deus quando convém. Diz que ama o Senhor, mas não paga o preço de abrir mão daquilo que tu acha que convém pra ti. Mas Deus já disse que não quer que você faça. Mas é difícil, né? A Bíblia conta lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a história que Paulo chegou em uma cidade. Ele passaria uma semana naquela cidade e ele entrou em uma casa para pregar, levar a palavra de Deus. Tanto para as pessoas que já conheciam o Evangelho, como também para evangelizar para as novas. Para trazer uma palavra fresca, uma palavra nova, uma palavra de ensino, uma palavra de exortação, uma palavra de caminho, direcionamento. E a Bíblia conta que Eutico, um jovem, sentou na janela. A gente imagina que a casa devia estar lotada e que Eutico sentou na janela. Eutico achou aquele lugar confortável. E a Bíblia conta que a pregação de Paulo se estendeu mais do que devia. E aquele jovem entrou em um sono profundo. No versículo 9, diz que aquele jovem caiu da janela e veio a falecer. Janela é lugar de pessoas que não querem entrar. Elas querem até ver, conhecer, saber quem está lá dentro, ouvir o que está acontecendo, ouvir o que Deus está falando, mas não quer participar. Eu acho lindo ouvir falar, eu gosto de escutar, eu gosto de ver versículos que me dão paz, que me dão alívio, mas quando é algo para me exortar, eu prefiro olhar para o outro lado. Eu prefiro continuar olhando para as coisas que eu acho mais atraente aos meus olhos. Então tem muita gente que hoje quer receber algo de Deus, mas não quer largar a mão, não quer abrir mão do nada a ver do mundo. Senta na janela porque não tem coragem de largar, de abrir mão daquilo que Deus já pediu para você abrir mão. Eu prefiro ficar na janela e na janela vem o sono profundo e na janela vem a sonolência. E Eutico morreu, caiu da janela. Ele estava num ambiente de vida, mas nesse mesmo ambiente de vida, ele se deixou levar pelo sono profundo e caiu da janela e morreu. E Eutico morreu porque preferiu não ser participante literalmente da presença. Eutico morreu porque preferiu sentar a janela, onde ele podia olhar tanto para aquilo que agradava aos seus olhos, como também podia ouvir aquilo que confortava o seu coração. Eutico não queria estar mergulhado na presença, ele queria estar somente na superfície. Eutico não quis se apartar do mundo, ele quis estar na galera, ele estava dentro, mas também estava fora. Ele podia ter a visão dos dois lados. Jesus te convida hoje a tomar posição, a escolher a boa parte que é estar aos pés dele. Largar aquilo que aos nossos olhos é atraente, aquilo que aos nossos olhos é confortante. Largar tudo isso e mergulhar na presença dele. A presença dele nos basta. É trocar os manjares deste mundo para desfrutar daquilo que o pão dele nos oferece. Jesus é suficiente e ele não quer que a gente esteja sentada na janela. Quando estamos na janela, vem o sono. Eutico dormiu, porque quem não está mergulhado na presença, o sono vem. O sono chega. O sono chega para quem não está totalmente ligado naquilo que o Senhor tem para a minha vida. O sono chega quando não estamos despertos na palavra, acordados para aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque ou eu sou de um lado, ou eu sou de outro. A Bíblia fala lá em Apocalipse para a igreja de Laodiceia. Tu nem é quente, nem é fria. Tu é morna e eu te vomito. Escolha a boa parte. Escolha estar aos pés de Jesus. Não seja como o Eutico. Sá da janela e corra para os pés daquele que te fortalece. Que Deus te abençoe.